Vamos lá galera, dia de jogo com o Tricolouco, segundo jogo do dia aí. A gente já tá classificado em primeiro. Pode ir. Já estamos classificados em primeiro. Mas vamos lá, manter invicto ao líder do grupo deles agora. Hoje o nosso time tá bom galera, não tá completinho, mas tem bastante peça. Tem dois ou três reservas lá. Não é muito, mas isso é bom. Parou o jogo ali hoje com a NGA Evolution Branca. Segundo jogo do dia aí, né, a gente ganhou o primeiro lá com o Sparta. Se você não viu o vídeo, veja o vídeo aí. Vai ser o antes desse, né. Olha pra mim, pra cá. Aí, parou aí, parou aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Depois cortou o cruzamento, né, mas era a bola que eu não podia tomar não. Eu tirei o braço, vocês podem ver aí que eu vou meio com o braço meio encolhido. Eu botei fé que ela ia pra fora. Enfim, é o que não pode acontecer. Eu sei que ele tem qualidade, mas eu sou justo. Eu mesmo, vocês falam aí, ah, o Matheus dá desculpa. Não, eu acho que eu errei. Eu fiz igual o Everton. A bola do Everton veio mais alta, né, eu achei um pouco mais falha do Everton. Mas a minha também foi falha, que ela foi no cantinho mesmo, né. Aí eu achei que ela ia pra fora. Acho que ainda, pô, eu coloquei a barreira bem no canto, cara. O cara ainda conseguiu tirar bem da barreira, velho. Eu sempre coloco pelo menos um cara pra fora da trave ali pra bola não passar, ainda passou. Não sei se a barreira abriu, depois eu vou analisar. Mas de qualquer jeito era a bola pra eu chegar. Eu acho, né, comenta aí o que você acha. Eu sei que ele é milagre, né, mas eu tô acostumado a fazer milagre, né. Fim do primeiro tempo. Vamos lá, segundo tempo, galera. Vamos pra cima aí. Pô, pior que eu tomei um gol parecido com esse, com o Sparta também, né. Quem lembra no começo do ano. Por fora da barreira, no cantinho também, eu não cheguei. Inclusive, essa bola de hoje eu achei mais difícil do que aquela que eu tomei com o Sparta. Foi um nome amistoso. Defesaça, né, galera. Salvei aí, pelo menos, me redimi do gol, mais ou menos, né. Não sei se é uma defesa difícil quanto é como um gol, não. Vamos ver. Mas, pô, meu tornozelo tá ruim, cara. Quando eu fizer essa defesa aqui, acho que eu pisei errado. Não sei, pô, tá doendo agora. Não sei, pô, tá doendo agora. Pô, a defesa, né, galera. Vamos lá. Salta lá, vai deixando seu like aí, se eu não se inscreva, deixa uma nota pra mim aí de 0x10. Pô, se eu tivesse pegado aquela bola, era 10, né. Mas, pô, tomei. Que merda, né. Pô, o primeiro chute no gol nosso. Mas, pô, o primeiro chute no gol, não, 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 não. É, hoje não é o nosso dia, não. Pô, e eu saí antes, aí tive que voltar com o pé nessa defesa. O cara ia cruzar e errou cruzamento. É complicado, porque acho que o próximo jogo, que é as quartas de final, eu não devo poder participar, porque eu tenho um jogo lá com o Leões. E o Leões precisa muito de mim, só tem eu de goleiro, né. Então, assim, eu tenho que jogar lá, e lá a gente tem que ganhar pra valer a classificação. Pra, pelo menos, ter três pontos pra ganhar a outra pra classificar. Então, vai ser difícil eu vir nas quartas de final. Eu, do jeito que eu tô pra vir jogar semifinal e final, se passar, não sei, acho que é, não sei se é justo. Eu, do jeito que eu tô pra vir jogar semifinal e final, se passar, não sei se é justo. Eu fiz aço, né, galera? Depois o meu zagueiro tirou lindo demais ali, ó. Que tirada. Pô, tirando o gol, tô indo bem, né, mas... Complicado. Vamos ver, galera, mesmo que não dê certo aqui o campeonato, que eu não jogue mais e tal, ainda tem o campeonato de Bigs e de Guarará, que é realmente o meu foco aqui. Foi como uma oportunidade extra, que eu não tô aproveitando muito, assim, sabe? Eu nem tinha planejado vir pra cá, não era pra vir um jogo ou outro mesmo, era pra ser terceiro goleiro. Era pra fora essa bola, velho. Esse palmeio é pro lado, nem entendi que eu arrumei, mas defendi. Mas era pra fora. Tô falando, tô estranho jogando aqui essa bola, era pra esse palmeio pra fora. Pênalti lá pra gente. Pô, galera, pênalti o goleiro pegou, velho. Pô. O cara chutou, não chutou bem, não. Pegou com a perna. Tava quase no meio do gol. É, hoje não é o nosso dia aqui, não. Em classificar a gente não queria perder, mas não é o nosso dia, não. E aí, hoje não é o nosso dia. É galera, acabou, vamos ver Eu não achei que fiz a partir de tudo ruim Mas assim, eu me cobro muito, entendeu? Ainda mais quando tem outros goleiros bons que podem jogar Mas assim, deixa a sua opinião aí E é isso aí, valeu, tamo junto semana que vem Tamo lá com o Leões pra buscar a classificação Tchau